MÚSICA 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 Tum-tum e a menina dança Faz tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum E a menina dança É o novo pique na comunidade Dança os adultos e também as crianças É o novo pique na comunidade Dança os adultos e também as crianças Todas as crianças Faz que faz tum-tum-tum e a menina dança Faz tum-tum-tum e a menina dança E faz tum-tum-tum e a menina dança Convoca todas as amigas Convoca todas as crianças E quando o grave tocar Geral se envolve na dança E faz tum, tum, tum E faz tum, tum, tum E a menina dança E faz tum, tum, tum E a menina dança E faz tum, tum, tum E a menina dança Que grave é esse pretinha Que teu bumbum balança Que grave é esse lourinha Que teu bumbum balança Que grave é esse morinha Que teu bumbum balança E faz tum, tum, tum E a menina dança E faz tum, tum, tum E a menina dança E faz tum-tum-tum e a menina dança Faz tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum e a menina dança É bom pro pique na comunidade, dança os adultos e também...